O Gentoo é uma distro Linux cercada de muitos mitos, muitos dizem que é um sistema extremamente rápido porque pode ser compilado por hardware do computador diretamente, outros dizem que é onde o distro hopping acaba e por ter um processo de instalação que pode até assustar um pouco os novatos, aliado a um tom meio elitista entre aspas, que a comunidade dessa distro entrega às vezes, muitos desses mitos e boatos simplesmente vão continuando eu não tenho certeza se realmente é tudo isso, sinceramente, mas pelo lado bom, no vídeo de hoje você vai poder testar algo bem próximo do Gentoo sem precisar escovar muitos bits, e isso vai acontecer graças ao apoio da Tux Care, que também quer descomplicar a sua vida como administrador de sistemas Linux e agora tem várias novidades entre os serviços que eles oferecem, se você já trabalhou num projeto usando PHP sabe o quão frustrante pode ser descobrir que você está usando uma versão que está prestes a ser descontinuada e você vai precisar migrar tudo o que você estava fazendo o mais rápido possível para uma versão mais recente o que geralmente cria um stress aí do time, além de um código-fonte refatorado eu estou tendo até alguns flashbacks aqui com alguns plugins de WordPress que a gente usava felizmente o pessoal da Tux Care agora consegue te ajudar a planejar suas transições entre inversões de PHP de forma mais tranquila graças ao novo suporte de ciclo de vida estendido para o PHP a Tux Care é reconhecida mundialmente pelo suporte estendido a distros Linux e esse novo produto vai te ajudar a manter o seu código base e ainda receber atualizações de segurança em patches para versões do PHP que você precisa, mesmo que o suporte oficial já tenha acabado há um certo tempo saiba mais sobre o novo plano de suporte ao PHP da Tux Care clicando no link aqui na descrição verdade seja dita, o Gentoo em si é um projeto incrível ele não é tão antigo quanto o próprio Linux, mas ele começou lá em 1999 e se parar para pensar, Matrix também foi lançado nesse ano coincidência? Acho que não mas fica tranquilo que no vídeo de hoje você não vai precisar ser o escolhido para conseguir usar o seu computador graças a um projeto chamado Calculate Linux que deixa as coisas bem mais tranquilas de se usar, até mesmo aí pelos menos experientes mas antes de falar sobre por que o Calculate Linux é especial a gente precisa falar um pouco sobre o Gentoo mesmo assim você vai entender um pouco das diferenças que esses projetos têm entre si e por que o Calculate é tão interessante por muitas vezes as pessoas pediram reviews sobre o Gentoo aqui no canal mas existem certas distros que simplesmente não podem receber um review tradicional do jeito que a gente faz o Art Linux é uma delas e o Gentoo é outra e outra ainda seria o Linux from Scratch, talvez o motivo é basicamente o mesmo, eles não são sistemas prontos, montados não é algo que você pode pegar, instalar e analisar da mesma forma com que a gente faz com 99% dos sistemas operacionais porque como o seu sistema vai se parecer, como ele vai performar e até mesmo os bugs e qualidades que forem encontrados tem totalmente a ver com a sua customização e a forma com que você instalou e a experiência de criar um pra mim nunca vai ser a mesma de você criar um pra você pra usar a mesma regra a gente só pode fazer análise assim de sistemas montados que são os sistemas que você pode baixar e ter a mesma experiência que eu de preferência até dando um next next no início ao fim praticamente sem precisar de conhecimentos técnicos assim muito específicos se o fator humano ali instalando o sistema afetar demais as coisas não faria muito sentido talvez você possa até pensar assim ah, mas instala o Gentoo e otimiza da melhor forma que você puder e põe lá nos testes mas a questão é, a otimização do Gentoo vem através de compilação como eu falei, especialmente escolhendo módulos que vão, tirando componentes que não se usa e tecnicamente isso pode ser feito com qualquer distro Linux então por que fazer isso com o Gentoo e não fazer com todas as outras? entende o problema? o que não quer dizer, claro, que a gente não possa fazer conteúdo sobre essas distros tanto que tem aqui no canal, né? mas não são reviews com benchmarks e tudo mais como a gente costuma fazer é por esse motivo que nós temos o Art Linux GUI que até foi descontinuado nos últimos dias aí nos nossos benchmarks no momento, mas nós não temos o Art Linux puro o que pode mudar em breve graças a um instalador guiado em modo texto que eles estão implementando e melhorando cada vez mais então vamos ficar ligados mas voltando ao Gentoo para quem não conhece ainda uma das principais características do sistema está na compilação de todos os pacotes para o processador no qual ele vai rodar o Gentoo pode funcionar também usando binários comuns mas o diferencial é compilar as coisas mesmo e compilar leva tempo e tempo todo mundo diz que não tem mais hoje em dia então só esse fato já deixa o sistema um pouco mais nichado ainda assim, os benefícios de um software compilado atualmente podem se fazer presentes em alguns momentos bem específicos um belo exemplo da eficiência da base Gentoo compilada para um hardware em particular é o próprio Chrome OS o sistema da Google usa Linux como base nas suas máquinas que são geralmente bem fracas até mas é tudo muito rápido, muito otimizado em parte por ser base Gentoo compilado ali para as máquinas por isso que existem imagens de recovery dos Chromebooks para modelos específicos dá para rodar um kernel mais clean dessa forma só que você vai acabar eliminando drivers que vai fazer com que certas imagens não sejam compatíveis com outros equipamentos claro que instalar programas Linux nessa base foi meio que bloqueado pelo Google afinal compilar software num dual core de 1 GHz deve ser complicado mas a otimização é tanta que é possível rodar um container Linux com um Debian dentro desse mesmo sistema com pouco impacto na performance mesmo com hardware mais simples se você acessar o site do Gentoo dá para ver que ele meio que se descreve como uma distro source based ou seja baseado em código-fonte a documentação dele é extensa e bem completa e acredite se você se você decidir utilizar você vai precisar dar uma lida nisso aí não é necessariamente complicado mas faz o ar tirando que parece ser uma brincadeira com Lego assim na minha humilde visão comparado ao diante compilar pacotes para o processador é algo que pode ser feito em qualquer distro como eu disse antes você pode fazer um Ubuntu source base se você quiser a questão é que o diante é feito para ser instalado dessa forma apesar de terem facilitadores hoje em dia e quando as pessoas dizem que o distro do shopping acaba no diante na minha humilde visão pelo menos não é porque nele as coisas são necessariamente tão melhores que você não vai querer trocar mais afinal as interfaces gráficas são as mesmas os softwares são os mesmos enfim o que acontece é que pode levar tempo para deixar tudo redondo e funcionando o que além de ser um belo aprendizado faz com que você não possa instalar o sistema só para dar uma testadinha uma coisa que requer um certo investimento de tempo instalar o diante do jeito certo entre aspas se é que se pode usar esse termo não é uma coisa que você vai fazer em cinco minutinhos ou menos mas o quanto vai demorar depende da quão genérica vai ser sua instalação e se você for compilar todos os pacotes ou alguns dependendo de quais e da quantidade é um bootcamp praticamente né por muitas vezes a pessoa colocou tanto esforço para instalar o sistema e se dedicou para aquilo que ela não vai querer remover a distro depois de instalar só para poder instalar de novo então é ali que o distro Hopping acaba uma questão até de psicologia e aí que entra o projeto Calculate Linux ser da forma como o diante tu é tem algumas vantagens de fato mas para mim tecnologia é melhor quando é um pouco mais acessível o Calculate Linux é um projeto antigo também já tem 15 anos e é baseado diretamente no diante mas tem um instalador gráfico que dá algumas opções avançadas para configurar as coisas se você quiser sendo rolling release e compatível com os pacotes de código-fonte do dianteu através do Portage mas que foca muito mais ali em binários pré-compilados Afinal de contas a gente ganha dinheiro produzindo e não configurando e muitas vezes simplesmente compilar os pacotes para o processador não te traz uma real vantagem existem situações e situações mas às vezes não compensa você gastar horas para ganhar milissegundos pode ser diferente também em outras situações assim como dianteu o Calculate usa o open ar-se como in-existe ao invés do se estende e tem versões diferentes aí de servidor a versão de contender a versão scratch que seria para você montar sua própria disso baseada nele a versão de desktop com interfaces gráficas diferentes como KD Plasma, Cinnamon, LXQT, MAT e XFCE como você pode perceber não existe versão gnome por padrão mas em tese você pode instalar o que quiser via linha de comando manualmente essas são só as interfaces oficialmente suportadas digamos eu baixei a versão KD Plasma em particular e o instalador é bem simples praticamente todas as sessões de configuração tem opções avançadas para você detalhar muito mais a forma com que o sistema vai se comportar vale a pena ler cada uma dessas sessões para você entender o que pode ser feito em cada uma delas mas depois de instalado a gente chega no desktop KD Plasma um pouco customizado até meio no estilo macOS com uma dock ali na parte inferior que por padrão é oculta eu só achei ela por acaso confesso quando eu bati o mouse sem querer na parte inferior da tela o Calculate já vem com vários softwares pré-instalados além de boa parte da suíte de apps do KDE a gente tem também o GIMP o LibreOffice o SM Player o strawberry como um player de música aquele forte do Clementine né o Chromium é o navegador padrão nós temos ainda o editor de fontes fonte forte pré-instalado suporte para impressoras Epson eu achei curioso né porque é uma marca específica e é basicamente isso o uso de RAM não é especialmente baixo nem nada bem tradicional até eu diria de sistemas Linux atuais aí para desktop na barra superior nós temos um menu com a logo do Calculate Linux um ícone com um atalho para as pastas dentro da sua home área de trabalho virtual ali do ladinho um ícone para exibir o desktop uma sessão para exibir as janelas abertas mais à direita nós temos o ícone da lixeira e o restante é a trade padrão do Cadê Plasma com a adição dos botões de controle de energia ali para bloquear o sistema reiniciar fazer logo off desligar essas coisas não existe nenhuma customização visual no sistema em termos de tema ele carrega e o tema padrão do Cadê Plasma e ele é mais um daqueles sistemas rolling release que não necessariamente é bleeding edge em tudo sabe o kernel continua sendo na versão LTS 5.15 e apesar disso o cadê tá bem atualizado no sistema assim como vários outros componentes como o nosso próprio mesa por exemplo que pode gerar resultados interessantes nos benchmarks que a gente vai ver daqui a pouquinho e claro se você quiser atualizar o kernel dá também ele tem essa possibilidade o único software exclusivo do Calculate parece ser o Calculate console que tem um design bem ruimzinho e pouco condizente aí com o restante do sistema mas que tem várias funcionalidades legais ele tem ferramentas de backup tem toda uma sessão ali também chamada de build para você construir containers baseados no sistema ou imagens mesmo do Calculate assim como outras coisas um pouco mais comuns como configuração de domínio áudio configuração da sessão de boot de vídeo de rede coisas comuns e acaba sendo um painel de controle alternativo ao do próprio plasma para muitas coisas além disso você pode também gerir as atualizações do sistema de forma gráfica por aqui também é um painel útil interessante às vezes redundante se a gente comparar com o do plasma infelizmente o Calculate Linux não tem nada parecido com uma lojinha de apps então a menos que você instale e configure você mesmo alguma delas em geral você vai ter que usar o terminal mesmo para instalar os seus softwares por exemplo você pode usar o comando em x ou x vou chamar ele assim para pesquisar por pacotes como em x Firefox e instalar usando o e-mail e-mail de Firefox isso vai baixar a última versão estável do repositório o mesmo vale para qualquer software em geral assim e para verificar por atualizações a gente pode usar o comando se ele traz update espaço menos s Será que o Calculate Linux com base no diante faz bonito nos benchmarks contra várias outras distros a gente fez os testes usando esse laptop que tá aparecendo aqui na tela com essas configurações o mesmo que a gente usa em todos os nossos testes lembrando que o Calculate estava usando o choro e por padrão e o mesmo na versão 22.1.3 que é bem atualizado o nosso primeiro teste é com Blender na renderização das três cenas nós podemos observar que o Calculate Linux consegue performar de forma mediana em geral o melhor resultado foi na cena junk shop que é uma que em todos os sistemas tem performado de uma forma bem semelhante ficando ali em terceiro lugar mas demais é meio de tabela em compensação no teste daí o né de no Superposition o Calculate Linux ficou em último lugar com a pior performance de todos os tempos aí nos mais de 30 sistemas que eu já testei nesse equipamento com esse teste o que é curioso já que ele tem um mesa bem atualizado e esse é um teste que puxa bastante aí processamento gráfico né teoricamente isso deveria ajudar mas infelizmente não foi o caso na sequência nós temos os testes de performance de CPU com o Geekbench no teste single-core o Calculate ficou ali no meio da tabela performando relativamente bem e o mesmo pode ser dito no teste de gigbench mais e multi-core nós testamos o Calculate Linux com Firefox no teste do do Web Basemark apesar de por padrão o sistema vir com o Chrome o Firefox o navegador que a gente costuma usar nesses testes então eu instalei ele o resultado foi bem satisfatório até não chega a ficar nas primeiras posições mas também fica distante aí das piores colocações mas será que o Calculate Linux é uma opção para a galera que gostaria de jogar também nós testamos o sistema usando o Contro Strike Global Offensive e o resultado do teste mostrou uma ótima performance não o suficiente para ser considerada a melhor nesse mente marque mas bem longe de ser uma das piores também o próximo teste é em Shadow of the Tomb Raider em full HD o Calculate se saiu bem ficando aí no pelotão dos 25 que basicamente é o segundo lugar nesse teste e em Shadow of the Tomb Raider mas em HD mais um belo é do segundo lugar aí para disto e por fim o teste com Universe Sandbox onde mais uma vez nós tivemos uma boa performance ficando ali na média dos 60 quadros relativamente atrás ali dos primeiros colocados mas longe dos piores mais uma vez ou seja é possível jogar tranquilamente com o Calculate Linux e apesar de ele não ter se destacado a ponto de ficar em primeiro dos nossos testes pelo contrário até ficando em último um deles o resultado é que você tem uma performance mediana sem que não destoa muito das outras distribuições Linux testadas e outros sistemas operacionais o primeiro Linux que eu testei na vida quando eu tava começando a estudar isso foi o Sabayon uma disto baseada no diante também claro que eu não fazia ideia de onde eu tava me metendo né e o Sabayon tinha uma proposta parecida com o Calculate até de facilitar o uso do sistema para novatos eu diria que se a sua ideia se aproximar do mundo do Gentoo o Calculate é um ótimo caminho muito como manjar uma forma interessante de se aproximar do mundo arte sem utilizar o arte diretamente infelizmente apesar de existirem certas coisas lógicas na prática a gente nunca realmente sabe em que ponto um sistema source base de um que use algum outro tipo de quer não pode realmente fazer diferença nas nossas atividades às vezes você faz alguma coisa que eu não faço né duvida dá uma conferida nesse vídeo aqui do lado a gente instalou e a gente comparou versões diferentes do que deu Linux no arte Linux e fez testes com todos o resultado a gente instalou e provavelmente vai que surpreender e aí Obrigado.